Sejam bem-vindos para nosso canal oficial. E antes de mais nada aproveite, ative o sininho de notificação para ficar por dentro de tudo que está rolando na web. Deixe seu joinha e se inscreva agora mesmo. E sem perder tempo vamos para a notícia do dia. Filhas de Silvio Santos se revoltam e atacam a Claudia Leite após polêmica. Após polêmica com Silvio Santos, Patrícia Abravanel diz que chora e Silvia Abravanel critica a Claudia Leite. É hora de não darmos moral a essa moça. A família Abravanel resolveu se unir e rebater em peso as críticas que Silvio Santos recebeu após polêmica com Claudia Leite durante o Teletum. Exibido no último fim de semana, Daniela Beiruti foi a primeira a se manifestar e saiu em defesa do pai. No Instagram, a herdeira do dono do SBT afirmou que está com saudades da TV de antigamente, quando havia liberdade de fazer brincadeiras sem causar constrangimentos. As irmãs de Daniela, Patrícia e Silvia Abravanel reforçaram o discurso da irmã e deixaram suas mensagens na caixa de comentários da publicação. Enquanto Patrícia afirmou sentir tristeza por tudo o que está acontecendo, Silvia foi mais dura e pediu que ninguém mais dessa importância para Claudia Leite. Meu pai é exemplo de caráter, dignidade, hombridade, honestidade, responsabilidade, profissionalismo, respeito ao próximo. Quem o realmente conhece sabe do que falo. Excelente esposo, pai, avô, bisavô, melhor ser humano. Então para falar da honra dele antes de mais nada, olhem para a honra de vocês. Está mais que na hora de não darmos mais moral para essa moça ou essa história. Já basta. Saudades dos tempos em que havia seres humanos movidos a amor, respeito e não saiam por aí atacando uns aos outros por embalo a um segundo de fama. Vai passar e o que vai continuar é o legado que meu pai construiu até hoje com integridade e sempre pensando no próximo. Mais respeito com meu pai. Seja um terço do que lhe até hoje depois falem, ok? Disparou a apresentadora do Bom Dia e Cia. Tanta maldade que só choro quando penso nisso. Muito triste mesmo. Quanto a injustiça com a vida, com a história e com o caráter do meu pai. Existe um ser humano, existe um pai de família, existe um marido, um empresário, um animador, um artista e também uma família que conhece ele muito bem, que ama ele, que admira e que está escutando cada barbaridade em relação ao pai. Meu Deus, onde vamos chegar? Estou muito triste mesmo, disse Patrícia Bravanel. Rebeca Bravanel preferiu não dar grandes declarações e apenas pediu que os seguidores conferissem o texto publicado pela irmã, Daniela, reforçando concordar com o posicionamento da família em relação ao caso. No início da semana, Claudia Leite se manifestou sobre o episódio com Silvio Santos. A cantora publicou um texto comovente, afirmando ter se sentido constrangida após o apresentador declara que ficaria excitado caso o abraçasse. Na atração, ele ainda teceu comentários sobre o estilo sensual que ela havia escolhido para a ocasião. A loira recebeu apoio de diversas celebridades, como Bruna Marquezine e Camila Pitanga, que divulgaram mensagens usando o hashtag da campanha mexeu com uma, mexeu com todas e chega de assédio. E aí, o que você achou? Deixe seu comentário. Agradecemos sua visita.